Boa tarde a todos, a todas, a todos que nos acompanham aí pelos espaços da nossa, pela nossa imprensa. Obrigado, senhor presidente Milton Leite, pelo espaço. Falar que a organização sindical que se formou em torno dessa campanha salarial que eu pude acompanhar na Assembleias que os sindicatos fizeram foi muito importante. Nosso secretário-geral, Sérgio Antiqueira, foi muito importante porque deu uma unidade no movimento muito, muito importante para que hoje nós chegássemos aqui com uma proposta possível, plausível de ser aprovada. Não é função aqui dos parlamentares se colocar nesse momento agora numa posição de melhorar, por melhorar a questão do aumento. É a pressão da categoria e dos sindicatos que fazem isso. Nós estamos aqui para poder, a bancada do Partido dos Trabalhadores, ser parceira nesse processo. Mas o sindicato, essa organização está de parabéns, porque até aqui chegou numa posição muito importante. e nós não podemos retroceder daqui para frente. Nós temos um conjunto de índices que tem que ser, o sindicato tem que continuar lutando para ser revisto, a guarda cemitarial pede respeito, é isso mesmo, e todos os servidores que foram colocados escondidos nos cemitérios dessa cidade tem que ter respeito. Mais de 600 servidores públicos. E a gente continua naquela luta contra essa concessão que não ajudou o município de São Paulo e prejudicou mais ainda o serviço e colocou 600 funcionários, mais de 600 servidores do município aí nos cantos, jogados, sofrendo assédio moral. Então, a nossa posição aqui da bancada é votar a favor, senhor presidente, deixando pontos para melhoria que nós queremos conversar ainda hoje aqui com os representantes do governo. Mas eu quero falar positivamente pela unidade que teve nas duas assembleias que eu pude acompanhar da campanha salarial desse ano. E aqui é o seguinte, o sindicato não pode mais aceitar daqui para frente nenhum tipo de reajuste que não recomponha a inflação. É um absurdo a gente ter um processo inflacionário e durante esse tempo todo a prefeitura não recompõe a inflação. Então, eu saúdo aqui os companheiros e companheiras do movimento sindical, que a gente quer melhorar, mas aqui é um momento importante de colocar que esse aumento é um aumento bem-vindo. É insuficiente, sim, viu, nobre vereador Manuel Del Rio. A classe trabalhadora não foi liberta ainda do fardo do trabalho. Ainda há uma condição para a classe trabalhadora que ainda não é a superação das suas condições reais de sobrevivência. Nós temos ainda ambientes de trabalho muito insalubres aqui, não só no município, mas nós estamos falando do município de São Paulo, nos espaços que tem aqui. Tem muita gente adoecida. Nós temos que lutar muito pelas condições de trabalho. Por isso que a luta do movimento sindical que aqui está presente é uma luta contínua e permanente. E eu saúdo e eu parabenizo esse momento agora, o movimento sindical e a categoria dos servidores por conquistar esse aumento e aqui na casa procurar melhorar. Obrigado, senhor presidente.